O grupo do Em Teoria hoje vai trabalhar o texto do Alexander Wendt, que é um cientista político alemão, com PhD na Universidade de Ohio, e tem algumas publicações bem interessantes na área, principalmente um livro de 98, que ele estava comentando, que é o Teoria Social das Falações Internacionais. E agora, em 2015, também publicou um livro chamado Quantum Mind and Social Science. E, bom, o autor segue uma linha construtivista e reflectivista das relações internacionais, com algumas críticas influentes no sentido de propor uma nova concepção do racionalismo waltziano, e foi, em 2006, considerado um dos autores mais relevantes para a área das relações internacionais, nas últimas 20 décadas. Hoje ele é professor na Universidade de Ohio, e trabalha como editor em algumas outras revistas e universidades também. Bom, a gente vai dividir nossa apresentação entre o José. Então, a gente vai tentar seguir uma linha do texto, estudando o texto, mesmo, para tentar entender o raciocínio do autor, mas também, se tiver dúvidas, comentários, que não estejam na ordem, assim, não tem problema. O objetivo é a gente tentar compreender o que o Wendt queria com esse artigo, que é o artigo seminal da produção dele. É interessante que ele escreveu esse artigo muito novo, né? Ele tem 58 anos hoje, ele escreveu esse artigo quando ele tinha 33. O artigo foi publicado em 92, mas, de algumas passagens do texto, percebe-se que ele foi escrito antes do fim da Guerra Fri, entre o intervalo da Guerra do Golfo e o governo ainda de Gorbachev, na União Soviética. Então, não foi publicado em 92, mas ele escreveu em 91. O que é interessante desse livro, desse artigo, para tentar iniciar, é onde ele tenta se inserir. Eu acho que esse é um aspecto central, que ele tenta dialogar com o contexto do debate das relações internacionais do fim dos anos 80 e o início dos anos 90. Ou seja, onde ele quer se inserir para propor essa nova abordagem, essa nova teoria, e depois a gente pode discutir como é melhor chamar esse construtivismo. Então, naquele contexto, o debate entre realistas e liberais, ele emergiu como eixo de disputa nas teorias de relações internacionais. E a questão central era a extensão até a qual a ação estatal não influenciava ou pela estrutura, seja pela anarquia, pela distribuição de poder, ou pelo processo, que é a interação e a aprendizagem em as instituições. Esse debate, na perspectiva do Wendt, ele tinha uma característica comum a ambas as teorias, sejam neorrealistas, neoliberais, de compartilharem pressupostos racionalistas comuns. Ou seja, que são esses pressupostos racionalistas? Em primeiro lugar, a teoria da escolha racional, onde o Estado procura maximizar a maximização das vantagens, e em segundo lugar, a ideia de um sistema anarco, ou seja, onde não há um governo, uma autoridade central, porém eles divergem apenas num aspecto, são as condições a partir das quais se origina a cooperação e os limites dessa ação cooperativa, que é toda aquela discussão de ganhos relativos, ganhos absolutos. Mas a crítica que o Wendt faz aqui é a crítica do núcleo dúvida, dessas duas abordagens que é o mesmo, seja, um núcleo racionalista, de maximização de vantagens, da teoria de escolha racional. E é nesse sentido que ele procura abordar a sua obra. Ele também demonstra que essa perspectiva racionalista, ela não é consensual, principalmente no âmbito do espectro liberal. Ele vai fazer uma caracterização, que também é uma caracterização muito comum na década de 80, entre os liberais fracos e os liberais fortes. Os liberais fracos eram aqueles que eu acabei de mencionar, que compartilhavam pressupostos racionalistas também dos neorrealistas. E esses liberais fortes é aqueles que buscavam compreender o papel das instituições na alteração das identidades e dos interesses. Então é nesse contexto que ele procura inserir o artigo dele. Ele tenta fazer um diálogo com esses liberais fortes para complementar. Eu acho que isso é um ponto positivo, que ao longo do trabalho a gente consegue observar. O que guia a pesquisa dele é sempre a pergunta. Ele deixa isso muito claro, que uma dificuldade da teoria das relações internacionais nos debates, que muitas vezes tornam ele imóvel, é o mérito levar muitas vezes a substância das relações das relações internacionais. E ele argumenta que isso de fato não é central. Isso impede o diálogo entre as teorias. Por exemplo, ele vai mencionar que a problemática dos construtivistas, principalmente desses construtivistas que a academia posteriormente vai chamar de um construtivista mainstream, porque ele é um construtivismo estado-cêntrico. Também há várias discordâncias no interior desse construtivismo. Ele pode complementar essa análise desses liberais fortes. Ou seja, independente se eles possuem uma ontologia, uma epistemologia diferente, o que deve guiar a pesquisa em relações internacionais é a pergunta. O método se aderga na visão doente. Isso é uma coisa que fica muito evidente no decorrer do trabalho dele e é por isso que essa tentativa de diálogo muito construtivista e esses liberalismos que ele chama de forte. É, o que fica claro no decorrer do artigo é justamente essa recusa da perspectiva realista e real realista e é uma busca para uma aproximação dos liberais no sentido de complementaridade. tanto que mais para o final do artigo, na parte das conclusões, ele vai focar bastante em dizer que o arco-texto dele não é um ataque aos realistas, aos neorrealistas, mas também é uma busca de um diálogo para se formar uma teoria sistêmica das relações internacionais que consiga levar em consideração não apenas os aspectos de sistema e de estrutura, mas que também envolvem o processo de construção social da política internacional. Ele considera, nesse sentido, fundamentalmente importante, desses liberais fortes, que eles têm um estudo, principalmente da aprendizagem complexa, que ele menciona diversas vezes no decorrer do artigo, que é fundamental para compreender o processo de formação de identidades mais interesses. Ou seja, essa perspectiva tem um estudo empírico que pode complementar o estudo teórico do construtivismo. Ele mostra que o construtivismo tem uma fraqueza em explicar uma agenda empírica de pesquisa, de mostrar como sua concepção ontológica, ou seja, sua concepção da origem, das preferências, dos interesses, ele se, de fato, ele se operacionaliza na prática. Ele acredita, ele demonstra que esses liberais fortes, eles conseguem fazer esse papel mais empírico. Então, ele vê uma contribuição de uma ontologia comunitária com uma epistemologia intersubjetiva dos liberais fortes. Então, ele faz essa conexão para desenvolver a perspectiva dele. Então, é nesse contexto que eu mencionei que o objetivo do artigo é construir uma ponte entre essas duas tradições, desenvolvendo um argumento construtivista extraído da sociologia do interacionismo simbólico e estruturacionista. É um nome complicado, sim, mas a gente vai vendo no decorrer do trabalho que o nome é mais complicado como, de fato, ele se propõe. Na segunda subsessão do primeiro capítulo, a gente vai ver que a aplicação da teoria do espelho é, de fato, esse conceito que ele propõe aqui no começo do seu trabalho, com esse nome um tanto quanto exótico. Eu tirei algumas citações literais aqui para quem tem interesse, de fato, das partes do texto que ele fala dessa tentativa de complementaridade entre as duas vertentes dos liberais fortes e dos construtivistas. Então, passando um pouco mais à frente para mostrar a divisão do artigo dele, ele divide o artigo dele em duas sessões maiores e dentro dessas sessões, várias subsessões. Então, eu coloquei aqui os objetivos do autor porque ele segue uma perspectiva que é fundamental a gente compreender o que ele pretendia em cada sessão para até chegar à conclusão dele. Então, o primeiro aspecto central da primeira subsessão, ele busca elucidar o que é o conceito de autoajuda e de anarquia, mostrando que concepções autointeressadas de segurança não são uma propriedade construtiva da anarquia. Essa é a questão central do trabalho dele. Demonstrar que o que é para os racionalistas, para os liberais fracos, como eles chamam, que o processo de construção de identidade e preferências é indógeno da interação. Ou seja, ele não é dado exórdeno pela estrutura. Então, essa é a ideia, de fato. Se a gente tirar alguma coisa desse artigo, é essa a ideia. Ou seja, o construtivismo busca demonstrar como a conconstituição entre os atores, entre os estados, que é um construtivismo estados-cêntrico, forma as identidades e os interesses no processo de interação. Contrário à perspectiva racionalista que essas ideias, esses interesses, essas identidades, elas são dadas pela estrutura. Então, essa é a questão central. Acordi. Por isso o título do artigo. Por isso o título do artigo. A anarquia é um arquivo padrão. Justamente no sentido de recusar aquela perspectiva mais formesiana e que a estrutura anarquica tenderia a levar os estados a uma guerra todos contra todos ou um conflito eminente. mais no sentido de que o processo de formação dessa anarquia, como ela é constituída, acaba por ser relacionada a um processo de construção social em que, não sei se o Paulo já vai colocar a tabela que ele tem no texto, ele coloca uma tabela demonstrativa disso dos processos, mas é justamente a imagem que o A tem do B que vai se relacionar e vai moldar a maneira como o primeiro gesto que vai partir para o estado B, por exemplo, vai se relacionar à interpretação do B do gesto A, que vai moldar toda essa construção de identidades e vai moldar os interesses. Então, não é centralmente uma questão de conflito, de auto-interesse, de maximização de interesse, é mais uma questão social, que é a auto-ajuda construída no processo intersubjetivo, entre os atores, não dada pela anarquia. A auto-ajuda não é uma instituição da anarquia internacional, é uma instituição constante. Aliás, os racionalistas, principalmente os neorrealistas, dizem que ela não é uma instituição, ela é o ambiente da anarquia, ou você se adapta à auto-ajuda ou você vai pagar caro o custo. É, nesse sentido, exatamente. Então, essa primeira parte, dialogando um pouco com o que o professor Paulo falou da anarquia, ele vai tentar desconstruir essa tese da anarquia como a característica constitutiva da auto-ajuda. Para isso, o argumento dele central, ele fala, a definição de estrutura do Walsh, ou seja, de um princípio ordenador, de uma anarquia, de um princípio da diferenciação e da distribuição de capacidades, por si só não é uma interação de auto-ajuda. Ou seja, sem pressupostos acerca de estruturas e identidades, de interesses, no sistema, a definição de Walsh não pode prezer o conteúdo ou as dinâmicas da anarquia. Então, a auto-ajuda, na perspectiva dele, é uma estrutura intersubjetiva e, como tal, faz o trabalho explanatório e decisivo da teoria. Para a gente entender um pouco, eu fiz alguns livros mostrando o que são esses conceitos de estrutura, de identidades e interesses, porque eles são fundamentais para a teoria do espelho, que a gente vai ver um pouco mais posteriormente. Quais são os princípios desse construtivismo? Ou seja, aqui vai um pouco daquela definição simbólica, interacionista, está nesses princípios. Na perspectiva do construtivismo de Wendt, as pessoas agem relativamente aos objetos, incluindo outros atores com base no significado que os objetos têm para eles. Ou seja, é o significado coletivo que constitui as estruturas que organizam as ações dos atores. Os atores adquirem identidade, identidade, a gente diz, como entendimentos e expectativas em relação à função de cada um de si próprio e do outro dentro desses significados coletivos. Ou seja, contrariamente à perspectiva racionalista, onde o interesse é um interesse que exige em todos os contextos, todas as relações sociais. Aqui não, o interesse é a contingente do significado coletivo de determinada interação. Então, nessa perspectiva, as identidades são as bases do interesse. Ou seja, meus interesses só tomam um sentido com uma determinada identidade. Por exemplo, a identidade de uma anarquia de alta ajuda. Obviamente, meu interesse vai ser o interesse de maximização da segurança. A identidade já num reino de segurança, que é uma segurança cooperativa, vai levar um outro tipo de interesse, ou seja, um interesse numa segurança coletiva, ou seja, não há um interesse tanto na maximização da segurança individual, que gera aquele dilema de segurança. Então, o que é central aqui é que as identidades são construídas num processo de relação. Ou seja, sempre o construtivismo, essa ideia, num processo de relação entre si próprio e o outro, sempre o eu e o outro. Que é fundamental, que é a teoria do espelho, que ele vai elaborar nesse artigo. E que essas identidades por si só não vão formar uma única identidade para o outro. Mas o mesmo Estado pode, a partir dessa inter-relação, ser considerado por várias identidades distintas e interesses distintos a partir de cada relação que eles se mantêm. Por exemplo, os Estados Unidos, no caso, pode ser representado por uma identidade motivadora ou defensor dos direitos humanos, mas também pode ser, ou da democracia, mas também, ao mesmo tempo, do intervencionismo e de algumas políticas mais belicistas. Ou seja, a distribuição de poder e a anarquia por si só não têm significado. Então, isso, pensando na década de 90, isso é um ataque frontal ao realismo, ao racionalismo, porque essas teorias clássicas, principalmente, a distribuição de poder, ela é central para definir o comportamento dos Estados. E essa teoria vem de encontro a isso, então, por isso isso é um artigo seminal, porque ele é escrito em um contexto bastante importante, do fim da Guerra Fria, e até hoje é uma leitura obrigatória nas teorias de relações internacionais, que vai de encontro a um aspecto seminal das teorias nacionalistas. Seguindo a dinâmica, o que é uma instituição? Ou seja, a gente viu o que é uma identidade, o que é um interesse. A instituição é um conjunto, é uma estrutura relativamente estável de identidades e interesses. Essas estruturas, que elas são frequentemente codificadas em regras formais e normas, mas elas só têm força motivacional em virtude da socialização dos atores e de sua participação no conhecimento coletivo. Esse é um outro conceito que é importante que seja fixado a ideia de socialização dos atores. Ou seja, no construtivismo, para a gente interar com o vocabulário, alguns conceitos chaves são fundamentais. Por exemplo, agentes. Aqui a gente não fala de atores, a gente fala de agentes. A gente fala de uma estrutura intersubjetiva. A gente fala de uma socialização dos atores. Ou seja, a socialização é um processo cognitivo, ou seja, que muda as preferências dos atores, dos agentes, diferentemente das abordagens nacionalistas, onde a socialização não altera as preferências, mas fundamentalmente o comportamento dos Estados. E as instituições vêm a confrontar os indivíduos como fatores sociais mais ou menos coercivos. Ou seja, essa estrutura, essas instituições, quando há um ato, cria um ato de uma interação muito longa, vai criar uma estrutura social que também constrange os atores. Isso é um ponto, de certa forma, que se aproxima um pouco dos racionalistas. Porque essa estrutura intersubjetiva também exerce uma coerção em como os atores vão se comportar em determinados contextos. Mas, ao contrário, o ente tenta propor um método para explicar a mudança, que é também um dos grandes objetos desse artigo dele. Então, como o Paulo já mencionou, passado essa parte conceitual, a alta ajuda é só uma instituição, uma entre várias estruturas de identidade e interesse que podem existir sob a anarquia. Os processos de formação de identidade e interesse sob a anarquia, eles preocupam-se principalmente com a preservação da segurança de si próprio. Porém, os conceitos de segurança, eles diferem na extensão para qual e a forma na qual o eu é identificado cognitivamente com o outro. E é sobre essa variação cognitiva que o significado da anarquia e da distribuição de poder depende. Por exemplo, nessa perspectiva que ele critica, que é uma instituição, que é predominante na perspectiva neorealista, em especial, essa ideia de segurança competitiva é resultado do fato do eu que identifica o outro sempre como uma ameaça, como um dilema de segurança, como uma interação contínua, como, de certa forma, um estado de natureza. Então, isso leva uma identidade, uma segurança competitiva, ou seja, a cooperação é difícil. Porém, isso é com apenas um tipo de segurança. Pode haver uma segurança individualista, que é uma segurança mais dos neoliberais, onde eu me preocupo muito mais com a minha segurança própria, que é dos outros, e, em consequência, eu me preocupo mais com os ganhos absolutos e entrementos dos ganhos relativos, onde a cooperação já é um pouco mais possível. Mas a base de maximização de interesses, ela continua sendo central. E também há a possibilidade de uma segurança cooperativa, que são os esquemas de segurança coletiva, onde eu identifico a minha segurança de forma positiva em relação à segurança do outro. Ou seja, a segurança é uma coisa intersubjetiva, ou seja, há uma possibilidade de a gente cooperar de forma mais densa. Os interesses de um não necessariamente colidem com os do outro, mas podem ser somados para que o sistema de segurança e cooperação seja forjado. Exatamente. Então, é nesse sentido que a definição em três partes do Wallace, na perspectiva do N sobre a estrutura, ela parece pouco especificada. Então, de modo de ir para a ação mesmo, para, de fato, a interação que gera a teoria do Wallace, a necessidade de agregar, nessa perspectiva, uma quarta explicação. A estrutura de identidade e interesses intersubjetivamente constituídos no sistema. Ou seja, essa interação entre os Estados é que leva essa instituição da autoajuda. Ela não é uma característica constitutiva da anarquia. Então, essa tentativa de desnaturalizar a autoajuda da anarquia, que é o que ele se propõe nessa primeira sessão, mostrando que a instituição do Wallace é um tipo de instituição que existe, mas não é o Hugo. Então, é por isso que ele cria toda essa gama de conceitos para mostrar como, de fato, se forma a interação dos Estados, porque as identidades e os interesses são resultado das interações estatais, das interações dos agentes. Então, aqui continua sempre na perspectiva do âmbito do Estado. A gente não está tratando de outros agentes. Feito essa parte mais, que ele chama contestatório, o argumento central, essa primeira parte ele quis contestar o argumento dos neorrealistas em particular, nessa segunda sessão ele mostra como se constrói, de fato, as interações. Como a autoajuda e a política de poder competitivo podem ser produzidas pelos processos de interação entre os Estados. como ele chega à conclusão, nessa primeira parte, que a anarquia é uma causa permissiva, e não uma causa que leva necessariamente a esse processo... é uma causa eficiente, não é uma causa eficiente, mas é uma causa permissiva que leva a esse processo de autoajuda, a necessidade de buscar outros âmbitos explicativos que demonstrem como essa interação é produzida. E aqui ele cria a teoria do espelho, da formação da identidade como processo de criação. Então, o pressuposto central dessa teoria é que o eu é o reflexo da socialização do outro. Ou seja, e é uma dinâmica muito simples, e é uma dinâmica que explica a ideia da estrutura interacionista que ele propõe no artigo dele. Ou seja, quando a gente interage entre o eu e o outro, quando a minha primeira ação em relação ao outro, eu mando uma sinalização, ou seja, pode ser uma sinalização física, e essa sinalização é interpretada. Ela é interpretada por esse sinal físico, ou essa... Na maioria das vezes, como ele está trabalhando no âmbito de estados, é muito mais ações físicas que ele demonstra. Essa interpretação é, de certa forma, como eu imaginaria se eu fosse o eu. Ou seja, é uma coisa que parece complicada, mas de fato é simples. Ou seja, como eu interpreto o que o eu está mandando para mim e eu respondo para ele. E como ele interpreta isso. Isso gera um fato social. E isso é o início de um processo de criação de sentidos intersubjetivos. Ou seja, você não vai criar o sentido de uma interação. Ou seja, nessa contínua dinâmica de sinalização, interpretação e resposta, vai criar uma estrutura, uma estrutura social, que vai gerar a identidade e os interesses dos atores. Ou seja, então é um processo contínuo de aprendizagem. Mas não é aquela aprendizagem, por exemplo, que a gente viu nas aulas anteriores, do Lacer Road, uma aprendizagem de você aprender a cooperar, mas sem mudar as identidades e os interesses. Não, aqui você muda as identidades e os interesses nesse processo de interação. Acho que daqui para frente a gente vai tentar depois mostrar o esqueminha, que ele fica um pouco mais claro. Bom, é como o Fasor estava tentando explicar sem essa tabela antes, mas é, a partir do primeiro caso, o estado A tem uma identidade e interesse e ele vai dar o primeiro gesto, a primeira sinalização para o estado B, que por consequência vai ser interpretado, que é essa etapa terceira aqui, interpretado pelo estado B, que também vai gerar uma sinalização e uma resposta a essa primeira ação do estado A. Essa segunda ação do estado B, resposta do estado A, é que vai ser o estímulo para que esse processo de inter-relação seja feito e a partir dele seja construído uma identidade entre os dois estados que estão se relacionando. Então, não é no primeiro momento que o estado A vai tomar o estado B como um perigo, ou como um risco, nem como risco, nem como agente de cooperação. É a partir dessa interação, desses estímulos de ação, interpretação e sinalização, que vai se gerar esse processo, que a partir do primeiro movimento passa a ser cíclico e só agregando na formação das identidades de um estado para o outro. Que é um processo contínuo, um processo de interação recíclica, uma aprendizagem e a formação de hábitos. Então, para criar uma estrutura, uma interação que acontece várias vezes de forma simultânea, como a gente consegue ver, quando você, por exemplo, corresponde a uma determinada sinalização, a sua resposta vai criando, vai influenciar o ator, vai criando uma estrutura intersubjetiva que é refutada nessa interação. Então, é aqui que é o central do artigo dele. É esse que é o processo endógeno da interação. Endógeno é essa estrutura. Ou seja, os atores se influenciam muito a mente na construção dessa identidade intersubjetiva, ou seja, é íntia porque é entre os atores, subjetiva porque é no campo das ideias, dos interesses, das identidades. Na perspectiva, se a gente fosse comparar com os racionalistas, por exemplo, os racionalistas, eles não precisam dessa estrutura porque eles consideram as identidades e interesses como dado. Ou seja, é a maximização dos interesses no sistema narco. No estado racional. No estado racional de alta ajuda. Ou seja, a estrutura já é o garante da ação dos Estados. Aqui, a estrutura é resultado do processo. Então, é uma coisa fundamental que a estrutura é sempre resultado do processo nessa perspectiva constitutivista. Ao contrário dos racionalistas, onde a estrutura delimita os parâmetros do processo. No Wox, a estrutura é que vai delimitar a interação entre os Estados. Ou seja, a estrutura delimita o processo na bipolaridade, na multipolaridade, na bipolaridade. Aqui, não. Aqui é a interação entre os Estados, que vai delimitar a estrutura. Essa questão do eu, como você tinha falado. Então, o primeiro gesto criado pelo estado A já é pensando em como o segundo eu, ou seja, o estado B, vai interpretar aquele primeiro gesto. Isso, sim. Você infere uma determinada percepção, uma sinalização. Quem responde, ele vai tentar responder pensando qual é o objetivo daquele estado A. E isso vai gerar uma resposta. Pode haver, que é uma coisa muito comum na literatura, uma misperception, e gerar um outro tipo de interação, mas é essa dinâmica. Por isso que essa dinâmica permite inúmeros processos de socialização. Por isso que a ideia de socialização aqui é importante, porque isso é o resultado de uma socialização entre os atores. O significado só acontece nesse processo de interação. Ou seja, fora disso não há... Não há... Eu só vou complementar a resposta. Não sei se citar, mas tem uma parte do tipo que o Enzo falou. Os estados não carregam um portfólio de interesses antes de se relacionarem. Esse portfólio de interesses seria dado pela lógica da tua ajuda. Mas como o Enzo entende que a lógica da tua ajuda é uma construção social, então é necessária a interação para a gente definir se os estados serão competitivos entre si. Se a interação for positiva, eles não serão competitivos. Se a interação for negativa, aí a lógica da tua ajuda é construída. Mas isso não determina que ela possa ser desconstruída anos depois. Porque ela é um processo. Ela não é fixada, mas ela é artesada. Ela faz parte da situação. Eu também que a gente está lendo muito rápido e a gente não sabe que é tudo claro. Na ideia do Enzo, as forças materiais não são sempre colocadas em primeiro plano. Não é a dinâmica material. Poder e interesse, por exemplo, vão surgir. A relação, se constroem as ideias. Consequentemente, o domínio social, em muitos momentos, é determinante. As forças materiais podem ser importantes, mas não determinantes. Aí aparece a ideia da autoajuda, que é algo socialmente construído no processo das relações que se constroem. E ele está preocupado com as relações, não com a hierarquia dessas relações. Por isso ele vai trabalhar sempre com a ideia de agentes, não com os atores. Porque aí ele elimina a ideia da hierarquia. Pode mandar, mas devagar. É eu que estou apanhando aqui. Não, o contexto é muito grande, então. É a teoria toda dele. É, que eu não tenho nada que não seja importante. E como a média dos vídeos estão ficando 25 minutos, a gente quer. Só para acrescentar mais um ponto nessa questão do processo, o que é interessante é que o Enzo traz também para a discussão, não só como o processo é um problema formalizado a partir da relação de um Estado ao outro. Mas como a política doméstica dos Estados e como o contexto social de cada Estado também infere nesse tipo de relacionamento. Então não é simplesmente eu analisando o Estado enquanto uma caixa preta. Mas aí aparece o que? A interação com o elemento central. Sim. Sempre olhar para... Como nós chamamos aqui, a relação. E a interação, ela é produto do nosso conjunto mental. Do conjunto deles. Não da estrutura. A gente sumou que ele usa várias vezes assim. O que a gente é, é produto do que a gente faz. Ou seja, ele fala várias vezes o que a gente é, é produto do que a gente faz. A estrutura por si só, ela não leva uma resposta sem o significado intersubjetivo das interações entre os atores. Então é por isso que na anarquia a anarquia não é uma característica constitutiva a autoajuda não é uma característica constitutiva da anarquia. Porque a anarquia por si só ela... Ou seja, um Estado de natureza sem autoajuda o que existe? Existe um aparato organizacional do Estado e a necessidade de preservar esse aparato. Ou seja, uma segurança. Mas aqui a segurança não é interpretada necessariamente no sentido de uma autoajuda. Ou seja, existe um Estado, existe uma necessidade de preservar, mas pode preservar essa segurança por N formas. Isso vai depender da interação dos Estados. E é nesse ponto que muitos questionam ele pelo fato de ele ser status-centro. Ele também parte de uma base material, de uma base estatal. Porém, o resultado das interações... O resultado é das interações entre os Estados. Os pós-modernos. Os pós-modernos. O que ele vai se utilizar de um exemplo mais genérico para tratar dessa questão da intercalação, é a questão de uma sociedade humana ter contato, a primeira vez, com uma sociedade alienígena ou extraterrestre. No sentido de que não necessariamente esse conflito vai se dar de maneira inicial já. Mas que a relação entre a humanidade e uma outra civilização extraterrestre é que vai formar como uma percepção de um vai interferir na do outro. E aí essa construção vai ser relacionada. Agora, como ele coloca no texto, se esse contato existir e se for por meio de tanques e mísseis apontados, é algo que a resposta dessa primeira sinalização vai gerar uma interpretação também delicosa e, por sinal, vai criar uma identidade conflitosa entre os dois. É mais ou menos nesse sentido que ele parte para tratar dos Estados Unidos. Prevendo que não há uma interação ou não há valores antes dessa interação. Os valores são construídos no decorrer dessa interação. Não, mas se a gente vai ter como ele fala, né? Que esse primeiro impacto que é a minha reação vai ser de acordo com o que tem com outras. Exatamente nesse sentido. Quando acontecem várias interações, daí você vai um dono por efeito e interesse em relação ao outro que ele chama. Apesar de que o Stephen Hawking disse que não é para nós sentarmos contatos com outras. Porque se a gente descobrir, vai ser igual quando a Europa descobriu a América. Vai ser trágico para nós. A primeira parte, então, ele questiona o pressuposto central do realismo. Essa segunda parte que a gente viu agora, ele propõe a sua teoria do espelho, da formação de identidades, mas ele argumenta que até esse momento ele não consegue explicar como surgiu esse processo de autoajuda. E essa terceira parte, 1.3, que ele vai demonstrar como gera esse sistema de autoajuda como resultado da interação entre os atores. Então, como pode-se gerar o sistema de autoajuda? Ou seja, há uma causa eficiente, que ele chama de apredação, em conjunto com a anarquia, que é uma causa apenas permissiva. Ou seja, como o Paulo falou, não é uma causa eficiente que vai gerar por si só autoajuda. Então, o argumento do predador, ele fala que é um argumento direto e convincente. Ou seja, seja por quais razões, da primeira ou segunda imagem, ou seja, da natureza humana ou da própria política doméstica, alguns estados podem tornar-se pré-eximpostos à agressão. E como a gente viu agora nessa parte da teoria do espelho, em função de uma resposta individual da sinalização da resposta, se o estado é predador, obviamente o outro vai buscar a sua segurança e isso vai gerar um sistema de autoajuda. Ele fala que esse argumento é poderoso porque ele, em essência, é um argumento fraco. Ele vai falar que ao invés de fazer a forte exposição de que todos os estados são inerentemente cedidos pelo poder, ou seja, todos os estados têm preferências, interesses pelo poder, os neorrealistas vão argumentar que apenas um estado é cedido pelo poder e que os outros têm que ser guerdado que a anarquia permite a esse estado explorar os demais. Ou seja, como a anarquia por si só, ela tem a característica na perspectiva dos neorrealistas de uma autoajuda, os estados não necessitam mudar as suas preferências e os interesses porque o seu comportamento é compelido a buscar a sua segurança. Então não há necessidade que todos os estados alterem as suas preferências e os seus interesses. ou seja, é como, por exemplo, eu tenho um interesse, interesse a uma motivação particular e o resultado não é diretamente relacionado com o interesse. Há uma estrutura que vai constranger esse resultado, ou seja, ela vai servir como, por exemplo, uma variável interveniente, ou seja, que vai interferir, por exemplo, essa variável interveniente que é um sistema de autoajuda vai levar por si só a um comportamento que pode ser totalmente diferente de uma outra preferência. Então é nesse sentido que ele fala que o argumento ele é forte porque ele é fraco, de certa forma. É o maior exemplo do seu tema de segurança. Os estados buscando a segurança geram insegurança no sistema. Eles não querem gerar insegurança, mas como tem uma estrutura anárquica, a insegurança surge porque os estados vão se armar para buscar a segurança. depois eu comento essa parte do argumento. Eu sei que esse também é um argumento que é poderoso porque ele vai na premissa central do Marx e também é um dos que mais gera contestações. Porém, ele menciona que numa anarquia de muitos, ou seja, de vários agentes, o efeito da predação depende do nível de identidade coletiva já alcançada do sistema. Porém, esse é um argumento que ele não constrói muito. ele já chega como se forma essa identidade coletiva se a identidade coletiva é o resultado também da interação entre os agentes. Então, de certa forma, ele não explora isso. Ele vai falar que dependendo do nível de identidade coletiva, a predação vai gerar um sistema de uma segurança competitiva, uma segurança cooperativa, mas ele não explora como de fato você sabe que esse sistema é o de uma identidade coletiva já, ele já dá isso como dado. então é uma coisa que também a gente pode discutir mais na segunda parte da discussão. Nessa questão, pelo que eu entendi mais foi no sentido de que uma arquia de muitos tem uma tendência a se pautar por regimes e instituições que coagem os estados predadores ou as massas pobres, como eles chamam, a se tornarem boas, a evitarem esse tipo de política mais conflitosas, não sei se tem muito a ver com isso, mas eu entendi nesse sentido de uma arquia de muitos tem o sentido de se formar a partir de regimes, a partir das identidades de interação que vão coagir os estados predadores a acalmar os anos e buscar uma segurança coletiva cooperativa. Eu concordo nesse sentido mas a minha crítica é no sentido que ele faz a diferenciação entre uma identidade coletiva rovesiana e uma identidade coletiva de uma segurança coletiva. Lockeana e kantiana. Porém, ele argumenta o efeito da predação depende do nível de identidade coletiva já alcançado no sistema. Porém, se a predação como ele vai mencionar essa perspectiva já é uma característica inerente por razão de biologia ou política doméstica como que já chegou a uma identidade coletiva. Ou seja, ele não explora muito essa parte do argumento mas a gente pode depois explorar um pouco mais de calma. Aqui, ele vai nessa seção ele continua demonstrando que em função dessa causa desse efeito de predação ele surge principalmente da primeira e segunda imagem que ele está dialogando de novo com o Otto principalmente com o primeiro livro do Otto O Homem e o Estado da Guerra seja a primeira imagem do indivíduo da natureza humana e a segunda imagem seria a política doméstica. Então ele fala que intenso esses autores esses realistas clássicos que consideravam por exemplo a natureza humana como inerentemente enviesada pela busca do poder. Isso sim geraria um sistema de alta ajuda ou seja isso seria coerente com o processo que leva a uma estrutura mesmo ele não concordando com essa característica que ele chama de essencialista desses realistas clássicos eles não encorrem um erro por exemplo do Waltz de dar essas identidades interesses como uma coisa já definida calcada. Então mesmo ele não concordando ele demonstra que esses realistas clássicos porém eles são coerentes a esse processo de formação e identidade. mesmo ressaltando que esses realistas clássicos eles não se propuseram nem de longe a pensar esse tipo de interação entre os atores. Porque os realistas da primeira imagem para os realistas da primeira imagem a interação competitiva é formada a alta ajuda é formada pela interação já por Waltz não. E é isso que ele quer contestar. Porque o Morgental quando pega o Morgental é claro o Morgental o ator central não é o Estado é quem comanda o Estado. O resultado é que ele a estrutura é resultado da interação entre os Estados entre os indivíduos que comandam o Estado. Por isso que quando se fala Morgental muitas vezes se confunde o Morgental é claro que é focado no Estado mas é sempre o indivíduo que comanda o Estado. Que é aquilo que ele está querendo expor. mesmo não concordando com esses autores clássicos eles têm uma lógica que eles conseguem explicar essa interação esse sistema de autoajuda que por exemplo o Alves não consegue formar. Então essa segunda parte ele propôs explicar ou seja de onde que essa autoajuda surge da interação entre os atores. Na terceira parte ele já está querendo avançar um pouquinho mais e mostrar como a possibilidade de transformar essas instituições que também aqui é um certo um pouco da crítica que ele faz principalmente aos neorrealistas principalmente do contexto que ele está tratando de tentar explicar a mudança. A partir daqui ele tenta explicar como se pode mudar uma instituição ou seja muito se interpretou que essa principalmente essa parte a partir dele foi um subsídio muito importante para explicar o fim da Guerra Fria. A gente pode discutir isso mas na segunda parte também. Então aqui ele explora três maneiras pelas quais identidades e interesses são transformados sob a anarquia. Aqui parte do pressuposto que a anarquia é uma anarquia roubiziana de um estado de todos contra todos. Ele fala que o fato de que o mundo da política de poder é socialmente construído não garante que eles sejam maleáveis por pelo menos duas razões. Qualquer sistema social confronta cada um dos membros como um fato social objetivo que reforça certos comportamentos e encoraja os outros. Ele não cita aqui mas aqui me parece muito a estrutura de Durkheim. A estrutura de Durkheim se forma por outros meios mas a essência que ele quer mostrar aqui de uma estrutura que é coercitiva aos atores ela existe independentemente da vontade dos atores exerce também aqui um papel importante mesmo ele não na minha leitura mesmo ele não ele não abordando isso. Isso também fica para debate porque a autoajuda provoca a mesma coisa. É a mesma coisa por isso que uma das críticas que eu também acredito ele fala que os racionalistas os neorrealistas não tem uma base sociológica forte que é uma coisa muito questionável porque a ideia da estrutura como bem a gente sabe desse fato social foi a ideia que o auto se baseou e aqui de certa forma ele também está se baseando por outros meios ou seja há uma estrutura mas é uma estrutura intersubjetiva mas ela constrange os atores da mesma forma diferente do auto que é uma estrutura material então a estrutura é um elemento fundamental para a decompressão os autores sabem o que os outros vão fazer no alto a estrutura condiciona aqui também no N a estrutura condiciona aquela estrutura socialmente construída quer dizer em que os agentes que fazem parte da estrutura tem que construir socialmente um conjunto de ideias feministas como os outros agentes irão se comportar e a partir disso tem que produzir as suas expectativas e o seu comportamento seria isso que vocês querem dizer? mas é no sentido que ela exerce um poder de coerção no mesmo sentido que exerce um poder de coerção na teoria de votos mas é a formada não é o sistema de pensamento ela tem uma outra origem não é uma estrutura material no sentido de poder é uma estrutura formada pela interação dos estados de forma culturalmente mas ela exerce as ideias interesses que eles vão construindo e vão imaginando que cada estado vai imaginando que o outro depois o pergunte se misturado que o outro agente também esteja imaginando de mim como eu tenho de você por exemplo e é nesse processo que a relação vai se construindo quer dizer nasce uma nova estrutura dessa relação é que é interessante que eles se aproximam muito do Wallace tirando essa ressalto que isso também gera uma estrutura que independe da vontade dos estados era por isso que eu quis falar e ela também é coercitiva ou seja é um fato social mesmo depois que cria uma aprendizagem uma interação de várias escalas os estados são competidos a certos tipos de ações e não outros que ele fala que aqui é o ponto dele que mesmo que a estrutura seja malhável que ela seja construída não quer dizer que ela seja malhável há uma dificuldade de transformar essa estrutura eu imagino que você ensinando que um alto seria simples se você introduzir um erro sem ter um alto só vai ficar roubado sim e você não vai gastar muito uma aula inteira para tentar demonstrar isso e é difícil porque ambos não citam da onde que vem esse fato social aí você tem que ter mais um conhecimento de sociologia mas aí está o elemento da cultura o elemento da interação e a concepção de poderes de interesse e como os agentes constroem isso mentalmente a interação é o elemento central para pensar a estrutura que está aí resultando sim a socialização a estrutura é o resultado da socialização dos atores eu acho que eu consigo ver a diferença entre o elemento do box a questão ali a inibição de interesses dos atores para o box não depende dos interesses dos atores uma mudança ou não da lógica de autoridade é por causa da lógica dos atores não depende para o end não os estados para o end os estados mantêm a lógica de autoridade do porquê é que o interesse deles sim mas vai abrir eles compreendem da anarquia o que eles estavam só assim dela é uma dinâmica cultural entre o plano se eles constroem culturalmente o sistema da anarquia a estrutura vai estar ele inverte alguma é que é que a gente tem que sair daqui com a síntese do que você está colocando é que é muito é complicado assim o Wallace também por exemplo a estrutura ele também é resultado o que gera a estrutura a interação de atores satais e egoístas a gente também parte de uma lógica individual que vai gerar essa estrutura depois que a estrutura a primeira base da teoria microeconômica que falam a estrutura surge de um aspecto mímico da interação entre as unidades que vai gerar uma vez construída não importa quais ela passa a ter independência 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 os Estados já não conseguem mais se livrar dela e eles são encorajados a responderem a lógica da autoajuda e são punidos se não responderem aqui é no mesmo sentido no mesmo sentido que essa primeira parte que ele fala do fato social ele fala que certos comportamentos encorajam os outros mas como tu mencionou ele abre a possibilidade depois que ele vai tratar mais no final de uma possibilidade de mudança pelo indivíduo é isso que é a diferença principal eu pego o primeiro tópico que está ali isso é a vera política de potência qual o tópico qualquer sistema social constrói a cada dos seus membros como um fato social ou um filho que reforça seus comportamentos e dispara a outros é um argumento autológico da vera política de potência por isso que ele difere da função social da gente mas a estrutura de fato social de corrigir é a mesma coisa que a ideia do outro você está pegando esses detalhezinhos meninos não tem ouvido eles não estou tentando acompanhar e seguir vocês é por isso que eu quis parar para começar porque senão vai acumulando raciocínios e a gente começa bem só sair daqui se tentando ver tem que estudar mais não te conto nada não se tiver tudo e aqui ele está só na primeira não é que a soberania que faz depois ele vai uma coisa que eu acho muito interessante é que ele faz a crítica e a proposta dele internamente aos atores aos autores ou seja ele entra em um debate e ele não está por exemplo ele está dialogando com esses autores propondo uma coisa nova diferente de outros atores que principalmente os pós-modernos os outros construtivistas mais críticos que não vão na fonte e interpretam eles como eles queriam ser interpretados está propondo uma nova verdade está propondo uma via média liberais mas essa é a questão dele por que ele faz isso porque ele coloca como central na perspectiva dele que o que tem que irá a pesquisa é a pergunta não é o método ou seja eu posso utilizar os liberais fortes eles têm um mérito totalmente diferente do meu mas se eles ajudarem a responder a minha pergunta não, mas tu disse que ele propõe uma via média dos liberais do tradicional sim, por isso que ele é uma terceira corrente mas assim como que ele poderia fazer isso se a estrutura que é anárquica dos estados condicionam que seja anárquica não, isso é se você assumir a perspectiva do Alves não estou falando da perspectiva dele do Ante são os estados que condicionam para que a estrutura seja anárquica é uma possibilidade um tipo de interação a alta ajuda a anarquia por si só ela não é nada a anarquia é uma estrutura com um aparato estatal que deseja sobreviver bom esse é o estado de natureza para ele e aí segundo ele se todos os estados começassem a agir de forma diferente mudaria isso 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 vai depender da socialização entre os atores desse processo de interação entre o eu e o outro essa interação cultural por isso que há possibilidade de uma alta ajuda uma possibilidade de uma segurança coletiva isso vai derivar da interação dos estados eu venho a um predador por exemplo um estado totalmente imperialista aí não tem possibilidades mas tudo isso dá a nível da construção do discurso etc que parte da relação é uma opção social é isso é o ponto central da divergência com o óculos não é algo é socialmente construído se tiver que tirar duas diferenças assim aqui a construção social produz as preferências dos interesses e esses racionalistas principalmente no óculos os interesses e as identidades eles são dados eles não são produzidos então essa é a nem a creme é não que eles sejam dados é que a lógica da tua ajuda ela é independente da interação eles são dados pela estrutura dados pela estrutura então os estados podem decidir se serem pacíficos cooperarem atuarem dentro de uma lógica kantiana ou hakeana mas serão domínios porque se algum estado atuar dentro da lógica da tua ajuda ele vai se sobrepor então é mais ou menos nesse sentido que existe a política internacional é um ambiente onde a determinação de quem irá sobreviver melhor quem será mais forte ou mais fraco depende do comportamento dos estados de acordo com os constrangimentos do próprio ambiente e não do que os estados querem ou não querem esse ficou claro lembração de uma coisa o estado é o agente o sistema de estados é estrutural são os dois pontos da relação a lógica do governo se interromper não é muito cooperar sem ser do ser punido sem ser do ser punido sem ser do ser do ser punido é esse argumento que o Paulo falou porque ele fala que é uma suposição fraca mas que ao mesmo tempo ela é tão forte que ele vai dizer que não necessariamente os estados precisam ter as preferências e interesses alterados uma vez que a estrutura condiciona você se comportar no sistema de autoajuda independe se eu tenho preferências ou não se eu quero sobreviver a estrutura me constrange a comportar de determinada maneira ou seja o Wallace trata isso como uma coisa natural constitutiva da anarquia é a interpretação do ente do Wallace e ele fala que isso não é uma característica constitutiva mas é uma característica construída pelo processo de reconstrução social dos dois e ele cita que há a possibilidade de três fontes de mudança seja pela instituição da soberania como ele parte do princípio de um mundo roubesiano a instituição da soberania vai transformar os entendimentos de segurança em política de poder ou seja no estado roubesiano não há uma norma social uma capacidade intersubjetiva de por exemplo o respeito a territórios então quando se institui a soberania num processo de interação entre os estados vai se criar uma ideia de um reconhecimento mútuo dos direitos de propriedade que ele fala não é nem tanto no sentido de um direito à sobrevivência do estado mas o direito a cada estado dentro do controle das suas fronteiras territoriais então a soberania vai criar esse significado de um reconhecimento mútuo de estado soberano ou seja o estado soberano é produto dessa estrutura intersubjetiva da interação dos estados ou seja isso vai gerar uma nova entendimento de segurança que é segurança entendida como o direito do território não tanto a sobrevivência do estado uma nova lógica da política do poder uma vez que todos os estados reconhecem mutuamente a soberania e as fronteiras territoriais dos demais estados a agressão de certa forma é inibida apenas como ele vai citar durante o artigo por uma causa justa ou seja eles conseguem intervir na soberania de outro estado com uma causa justa em terceiro lugar ao ponto que essa estrutura intersubjetiva ela evolui ela cria uma densidade isso inibida os estados a por exemplo investirem em segurança em meios militares porque uma vez que todos reconhecem a soberania as fronteiras dos outros estados não há necessidade de despediar recursos nesses requisitos então a soberania ela muda o cenário de um estado de todos contra todos para um estado onde os estados soberanos se reconhecem mutuamente ou seja isso altera a lógica o poder não é um poder por si só mais ou seja há uma estrutura intersubjetiva ao redor desse poder uma outra fonte de mudança é uma evolução da cooperação e aqui vai dialogar muito com a aula que a gente teve algumas semanas atrás acho que foi com o Luiz da diferenciação de uma cooperação comportamental ou seja uma cooperação onde eu coopero independentemente de se minhas preferências ou meus interesses mudam nessa cooperação por exemplo citando a aula do Luiz aqui ele também cita o artigo do Wester Road ou seja uma interação onde há uma possibilidade há uma sombra de futuro os atores eles aprendem a cooperar eles cooperam porém eles cooperam porque é racional cooperar não porque as preferências e os interesses alteram nessa cooperação ou seja não é resultado de um processo de socialização eu coopero porque é racional ele vai citar o exemplo aqui da fina guerra fria da OTAN ou seja a guerra fria acabou será que é racional a gente continuar com uma instituição se o seu significado original ele se ele se extinguir na perspectiva ele vai mostrar que se é uma perspectiva racional de objetivos não porém se as identidades mudaram em relação a esse processo de cooperação isso vai gerar uma nova instituição com um novo significado então é essa diferenciação entre uma cooperação egoísta que é a que a gente viu nas aulas anteriores seja o coopero de forma racional visando a maximização dos meus objetivos e aquela cooperação que é uma cooperação intersubjetiva que é resultado do processo de socialização eu coopero mas esse processo de cooperação eu altero as minhas preferências dos meus interesses ou seja é um processo de construção social e aí o que é o RH também nos encontros anteriores a gente insere a questão do direito do prisioneiro que deveria ser um único encontro ou gerar uma defecção do acordo de tratado mas como essa cooperação ela envolve uma possibilidade de encontro futuro enquanto futuro os estados são coagidos a cooperar e gerar essa interação mais amenas que não dão de defecção e de conflito é uma cooperação que se mantém racionalista pelo fato que o seu comportamento unilateral não ganharia os benefícios que derivam da cooperação você só coopera porque unilateralmente você não conseguiria maximizar seu benefício então é racional cooperar isso não altera suas preferências aqui não a perspectiva doente não quando você coopera você também interage você segue aquele processo de criação de uma nova estrutura intersubjetiva você socializa com os outros autores esse também é um outro fator de cooperação por isso que ele chama uma evolução da cooperação egoísta por uma cooperação de certa forma cooperativa e por fim que é a parte que mais levantou demais quando esse artigo se originou que é a fonte de mudança por esforços intencionais de transformar identidades egoístas em identidades coletivas ele reconhece que esse processo de evolução da cooperação é um processo lento e gradual principalmente pelo fato social que essa estrutura intersubjetiva ela direciona determinados comportamentos em detrimento de outros mas aqui diferente dos racionalistas ele vai argumentar a possibilidade de mudança porque bem como o Paulo mencionou aqui os agentes eles uma vez a estrutura instituída eles continuam tendo importância porque a estrutura é resultado da interação dos atores aqui a estrutura uma vez constituída ela não existe por si só ela é sempre um produto da interação dos estados ao contrário dos neorrealistas que uma vez a estrutura é criada ela constrói os atores então em função disso a determinação social de si próprio ou seja a sua identidade coletiva surgindo do processo de socialização ela é possível ser interpretada pela determinação pessoal da escolha do autor mas isso não em todos os momentos ele vai argumentar que existem condições que permitem essa mudança de uma estrutura fundamentalmente quando há razão para pensar em si próprio os próprios termos traduzindo isso quando as condições de uma estrutura intersubjetiva elas não se sustentam mais e aqui que é importante do trabalho dele quando ele está escrevendo ou seja ele está propondo uma mudança ainda em 91 de uma estrutura intersubjetiva que da Guerra Fria que não sustentava mais aquele contexto ou seja então aqui que a maioria dos autores derivam o construtivismo da explicação do fim da Guerra Fria é um pouco desse finalzinho do texto ou seja há possibilidade de mudança mas a mudança não vem no estado a mudança vem internamente nos atores e aqui ele vai fazer uma análise da nova política do Gorbachev do novo pensamento mostrar como aplicando a teoria do espelho da identidade como a alteração a alteração da da identidade do estado russo geraria uma nova estrutura intersubjetiva que recolocaria que poria a Guerra Fria inseriria a União Soviética nesse mundo ocidental que eu acho que a grande originalidade do trabalho dele é a explicação do grupo de certa forma ele não fala que a explicação do fim da Guerra Fria porque ele até no final da sessão ele fala olha isso pode acontecer mas se não acontecer já é uma contribuição importante para a gente não pensar a teoria de relações internacionais apenas como é que entraria nessa discussão nesse ponto a questão da identidade dos agentes da mesma forma ele fala que nessas condições especiais quando você tem que repensar a si próprio e quando você o benefício é muito maior que o custo o estado internamente ele repensa a sua própria identidade por exemplo ele vai mencionar com o caso da União Soviética sim eu estou pensando nesse primeiro eu estou descobrindo o Brasil o que a gente é o que a gente é o que a gente é se a gente aplicar o erro no Brasil nós vamos chegar a uma conclusão porque não há identidade possível a produzir o relacionamento mas essa redefinição da identidade ela não é uma coisa que acontece ao acaso e de uma maneira dinâmica no caso ela não flui ela é como ela é um produto de uma interação social do longo do longo prazo ela assim que levar a implanta a identidade porque você muda sua identidade mas você tem que de certa forma ele tem que ter o conceito de alter 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 casting que você tem que tentar projetar essa nova imagem no outro para você criar uma nova estrutura intersubjetiva esse é o caso que a gente tem a realidade brasileira que se você olhar por ele a gente não tem identidade nenhuma portanto como é que a gente vai pensar se a gente não tem para pensar em nós próprios para produzir alteração mas aí já é engraçado também não só no caso do Brasil mas também igual aos outros autores tentar aplicar não só para o Brasil mas para o Brasil para a Latina no geral que eles partem do princípio de que os estados a forma com que eles vão se conduzir digamos é em pró de um interesse eles vão trabalhar para isso sendo que não só no Brasil mas no país da região muitas vezes os estados não trabalham em prol dos seus próprios interesse esse é o problema porque a gente primeiro precisa separar estado e governo dinâmica interna e dinâmica externa e depois a ação levaram a fazer essa ação comunicativa mas independente de interesse eu acho que o caso da Bússia ele é telemático que seria parte da mesma proporção do que o Brasil mas a Bússia pelo menos está se posicionando no mundo e está tentando construir uma identidade dela para construir determinadas dinâmicas mas aí está essa identidade se constrói só sozinha só para a Bússia se solou só para uma não é o Brasil mostrando que a identidade dele será uma identidade que é construída também pela população aí tem que voltar outros estudos doentes para ter um instrumento social para o público diferente ele sabe ele é um artista tem mais de um sentido aqui do trabalho mas cluralista mas nessa respeito eu vou sugerir mas não é nada para pensar aquele argumento por exemplo que a nova Rússia do novo pensamento do Borba Joga eliminou alguns aspectos centrais da sua identidade por exemplo a teoria linguista marxista seja a ideia de confrontamento com o ocidente isso é resultado de condições sociais específicas ou seja que não acontecem a todo momento isso vai levar a um processo de uma revisão das próprias ideias dessa identidade ou seja de determinados comportamentos do estado russo em relação por exemplo ao ocidente vai citar aqui por exemplo a tirada do Afeganistão as políticas de aproximadamente com os Estados Unidos isso vai tentando redefinir a identidade do estado russo mas essa identidade por si só ela não é suficiente para alterar essa relação intersubjetiva você tem que criar uma certa forma conduzir o processo de construção nessa nova imagem ele chama isso de alter casting você tem que comandar a cena você tem que fazer o outro se comportar da forma que você gostaria que ele visse você ou seja e ele fala que quando acontece isso há uma possibilidade por exemplo naquele contexto de criar um constrangimento moral para o ocidente para aceitar a nova união soviética nesse novo contexto de pós guerra fria então essa prática ela só se exerce ela só se operacionaliza quando há uma ideia de uma reciprocidade ou seja o eu não é suficiente tem que haver uma interação entre o eu e o ovo tem que haver uma reciprocidade sim bem o qual você pensa a partir de a direção nacional que é sobre a identidade física a autonomia o estado sim sim mas ele está preocupado com as identificações em termos de estrutura para provar que é a identidade que condiciona a estrutura a autonomia é uma mudança de identidade pode partir a partir de uma motivação pessoal e ao mudar a identidade muda estrutura então a guerra fria acabou a humanidade acabou não porque alguma estrutura aconteceu mas porque o Brabatió decidiu acabar eu quero mais a revolução não ser sobre o poder ela não ser estrutura parecida mas a estrutura vai ser diferente sim é do sistema acho que é do sistema capitalismo é nesse ponto que é a principal aproximação entre o neorrealismo e aqui porque aqui o agente ou seja ele tirou por exemplo quando ele falou de fato social quando o Coer os atores em determinados comportamentos ao mesmo tempo que ele tirou a agência do agente aqui ele devolve essa agência aqui o agente ele devolve ao mesmo tempo que ele tirou a agência o que é tirar a agência por exemplo a estrutura ela constrange os agentes a se comportarem de determinadas maneiras independente da certa forma da vontade que ele vai mostrar isso é tirar a agência ou seja tirar a autonomia a vantagem aqui ele está devolvendo a agência para o autor ou seja a partir de uma mudança de uma motivação doméstica eu consigo alterar essa estrutura porém isso depende de uma reciprocidade do outro por isso que ele sempre falava a política a nova política do novo pensamento do Gorbachev está dialogando com os americanos a gente precisa da reciprocidade deles para acabar o fim da guerra fria para mudar a identidade da guerra fria só assim aquela lógica competitiva vai se alterar também não basta uma mudança própria a gente precisa de uma mudança na estrutura da maneira como os outros interpretam a primeira sinalização vinha aqui o ponto Paulo que eu falei para ti que eu acho que ele é contraditório que naquele ponto que ele tira a agência que ele devolve a agência mas se ele não estava se referindo só é porque a Itália ele não é falso ele não tem como refutar ele porque se os estados são inimigos ele diz eles escolheram se relacionar a si se são aliados escolheram se relacionar a si então ele não tem como nós contestarmos ele a partir da relação entre estados porque ele traz três tipos de anarquia e a gente com esses três tipos pode observar qualquer relação entre estados então eu acho que não é que ele não é que ele se contradiz é que lá ele está se referindo a anarquia holmesiana e agora ele já está se referindo a uma anarquia mais kantiana ou holquiana talvez é que eu entendi no sentido de claro da anarquia holmesiana mas no sentido de ele mostrar a dificuldade da mudança mudança ou seja aquele esquema mais simples aqui ele fala que há uma possibilidade de mudança essa mudança é partida do agente individual ou seja que é diferente por exemplo o agente individual não vai mudar a estrutura a estrutura só muda por mudanças estruturais é talvez assim a frase uma das facilidades do artigo é as identidades são as bases dos interesses e não é a lógica da autoajuda então a percepção que o estado tem de si mesmo na política internacional vai alterar os seus interesses então a partir do momento que o povo a gente enxerga a União Soviética não mais como um polo de poder uma balança de uma bipolaridade portanto ele acaba com a bipolaridade porque o interesse na União Soviética passa a ser outro diferente daquilo da lógica da bipolaridade então o interesse é endógeno e não endógeno porque o interesse é baseado na identidade e para se concretizar a necessidade de reciprocidade para ver essa mudança de fato de uma identidade egoísta para uma identidade coletiva ou seja a transformação institucional se completa quando isso se transforma em uma mudança estrutural que aqui é interessante explicar o argumento possível que muito se interpreta no fim da Guerra Fria que é um argumento racionalista é de certa forma é discutível porque se identidades são as bases dos interesses o meu interesse é até que o interesse que vai a percepção do interesse altera a identidade do Estado é porque ele fala que a identidade é uma função por exemplo naquele contexto a identidade da União Soviética era uma função de uma perspectiva imperialista leninista ou seja de um determinado tipo de função do sistema e em determinadas funções aquelas funções se alteraram ou seja lógica interna eu anotei no meu estudo do texto o aspecto mais racionalista quando ele fala uma das condições para essa mudança é o maior trade-off de custo e benefício da mudança aí foi numa perspectiva utilitarista racionalista ou seja eu mudo quando há um maior benefício que um custo isso ele está bebendo dos racionalistas assim então ele essa via média que o grande falou ela é ela bem patente em toda a produção dele e ele não tem problema com isso porque ele assume que o que guia ele é a pergunta de pesquisa ou seja a pergunta de pesquisa é mostrar mas isso vocês ainda estão na rubisiana não é? não é? calma ele vai mostrando ele sai da rubisiana e mostra a identidade da instituição da soberania eu não vi no presente pensamos que passaram a estrutura europeana e a gente não é a gente chega na instituição da soberania é que tem a europeia que é competitiva cooperativa tem como a terceira é que a primeira é a rubisiana depois é a loquiana a loquiana é a kantiana ela é a kantiana é cooperativa isso a loquiana é competitiva ou tem outro nome? a loquiana é competitiva porque e a loquiana a loquiana ele fala que não há é um estado de natureza é a força por si só não há uma estrutura intersubjetiva é das relações entre os agentes surgem três tipos de estrutura de anarquia de ambientes de anarquia um que os estados enxergam só ganhos relativos é a anarquia loquiana uma que eles se preocupam com os ganhos absolutos a anarquia loquiana e a terceira onde é a anarquia kantiana quando a segurança do estado lá é vista como a minha segurança mais complementar se o estado se o meu aliado está seguro eu também estou seguro é mais positivo são esses três órgãos de anarquia ele fala de situações amílio inimigo e tem mais um problema não consigo se dá um ctrl f e colocar kantiana ele não trata ele só fala eu não sei se ele cita kantiana ele fala só robesiana e loquiana é ele tem três cenários disso aí de amigo inimigo e uma indiferença se o Trump ganha as eleições americanas então pode haver uma mudança na identidade americana é uma mudança que tem sucesso em política externa que seja percebida pelos outros agências exato nesse sentido cabe a teoria principalmente pensar nas condições que ele dá por exemplo a razão para pensar em si próprio para ver essa mudança de identidade ou seja a gente tem que pensar no cenário do México americano em primeiro lugar custo-benefício da mudança dessa identidade ou seja vai ter mais benefícios ou custos da mudança dessa identidade mas não uma perspectiva racional pode ser pensada pelo indivíduo que tem interesse para além daquilo que vai ser benefício ou custoso para o Estado ele não fala o que é esse custo-benefício ele fala o que é o custo-benefício da a interpretação é é subjetiva também como toda obra dele mas ele fala em custo-benefício dessa mudança de uma função de identidade a partir disso você consegue alterar a identidade própria mas para alterar a identidade do sistema isso vai depender de todo o processo de interação entre os atores porque se fosse alterar ele coloca no artigo se fosse alterar identidades a cada momento e ao acaso a ordem do sistema se desvanece e os meios de mudar essa identidade do sistema são por exemplo iniciativas anilaterais por exemplo no caso da união subjetiva iniciativas de desarmamento de assinaturas de acordos isso vai gerando uma percepção uma sinalização para o outro ator que sua identidade vai se alterando e essa interação vai criando uma nova identidade intersubjetiva um novo processo de construção social que vai gerar uma outra estrutura então são essas iniciativas que você tenta difundir para gerar uma nova estrutura de certa forma também aqui não o que eu disse mas tentando interpretar como também o Grande trouxe o ponto se a sua mudança de identidade para gerar uma mudança na estrutura intersubjetiva do sistema é uma mudança das grandes potências também de certa forma não é uma teoria que está pensando em agente que é periféria eu sei que ele não traz em termos periféricos mas se você depende de um agente para mudar a estrutura do sistema você tem que ser um ator principal do sistema dois comentários a anarquia é a anarquia competitiva individualista é a anarquia e cooperativa é a anarquia competitiva é uma anarquia de identificação negativa quando a segurança do estado A ameaça a segurança do estado A ameaça a segurança do estado B então ela é negativa nesse sentido a anarquia individualista é aquela da indiferença ganhos absolutos e a anarquia cooperativa é uma lógica de soma identificação positiva é identificação positiva a anarquia cooperativa quando a segurança do estado A aumenta a segurança do estado B e aí aquela explicação de que a distribuição de poder material não é uma ameaça antes que a gente entenda o significado dos atores incidentes essa parte está na primeira exceção que ele vai mostrar que a segurança competitiva é um tipo de segurança só que é da autoajuda que ali o ódio explica o ódio de certa forma seria algum tipo de distribuição de várias instituições possíveis aqui ele trata de três de certa forma isso também está dizendo ele está dialogando também com obras clássicas assim bom então essas fontes de mudança que a gente mencionou para recapitular na instituição da soberania a evolução da cooperação e por esforços intencionais de transformar identidades egoístas em identidades coletivas porém isso é função de determinadas condições as condições sociais e uma razão de custo-benefício e para aplicar isso ele utiliza um novo pensamento de Gorbachev em movimento por isso que o artigo de 92 depois da guerra frima ele escreveu antes de acabar a guerra frima ele escreveu entre agosto e dezembro de 91 que ele visita a guerra do Golfo a guerra do Golfo acabou em agosto de 90 então ele escreveu em 91 é, a gente vai concluir agora tem alguma pergunta pode bom então eu coloquei uma conclusão breve aqui e na verdade a conclusão ele vai retomar mais alguns pontos assim e é muito mais no sentido de mostrar como o Zé já falou no início que ele não pretende desqualificar a perspectiva racionalista o objetivo dele não é isso o objetivo dele é situar ou seja para essa pergunta de pesquisa para entender como se formam as preferências dos interesses ou seja esse processo é endógeno da interação será que uma perspectiva racionalista é útil seja na perspectiva dele não na perspectiva dele o que é necessário é uma nova teoria sistêmica também é uma teoria sistêmica mas uma teoria sistêmica construtivista com esse método de interação entre os estados para isso ele fala que é fundamental ele questionar essa perspectiva racionalista que ela se tornou uma perspectiva ontológica seja como se a alta ajuda fosse uma característica natural da anarquia por isso que ele faz esse questionamento do Wals para demonstrar que isso não é uma característica constitutiva e a partir disso ele fala que o que leva a tudo isso é empadramento de problemas a gente sempre tem que cuidar quando a gente fazer pensar em termos teóricos não deixar o método guiar a nossa pesquisa ou seja é isso que permite o diálogo do construtivismo com os liberais fortes ou seja ambos estavam tratando de certa forma dos mesmos termos os liberais fortes tratando de como as instituições transformam os interesses e os construtivistas de como as práticas transformam os sujeitos então essas duas teorias tem uma complementariedade uma complementariedade de uma teórica de outra prática que permite uma nova construção e é nesse contexto que ele pretende influenciar e ele criou e ele propôs esse novo esse artigo dele que ficou seminal então em suma era isso a gente passou um pouco rápido porque o artigo é extenso e ele é todo ele é todo importante foi o primeiro o artigo de peso dele é esse ele é muito mais lido do que o próprio livro dele de 98 então desculpa a gente falar um pouco rápido mas se tiver alguma dúvida a gente pode conversar agora me parece que na parte final a conclusão primeiro que ele dá um adendo com relação aos pós-projetivistas eles podem me criticar por estar sendo estatocêntrico ou por considerar só os aspectos do Estado nas relações internacionais mas eu sim acho que apesar do declínio estatal o que acontece é que eles ainda os Estados dessa instituição ainda mantém a dominância do sistema e tem que ser vista ainda como um fator principal dentro da política internacional só uma mudança nesse esquema de interação é que poderia tirar o Estado da posição que ele ocupa mesmo que ela esteja em declínio entre agentes e estruturas é um elemento fundamental que dá para ser resolvida a ideia do processo então quer dizer na interação sempre interessante pensar em processos talvez não pareça que nós vamos falar com força aos agentes a estrutura que tem características e no meio disso tudo há esse processo essa dinâmica cultural que os agentes vão construindo dá para se utilizar dessa forma? dá dá porque como ele fala o debate que ele está localizando é esse debate entre uma ideia de anarquia como estrutura e essa questão de poder verso de uma abordagem de interação e processo ele tem três noções de anarquia sim a brisiana a toquiana e cantiana a ideia está mais conflitiva a mais racionalista ou regulada está para dizer assim é uma mais cooperativa e a cantina e a cantina que seria mais amiga é mais ele é resgate se devemos falar em inglês ou do 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 o que eu estou querendo tentar aqui é mostrar que dá para fazer uma síntese pegando o central do pensamento doente para uma análise construindo algumas treiníssimas baseadas nesses documentos se fosse um aluno fazer um artigo com ele ele gastaria para resumir isso mais cinco páginas acho só que levaria uns três vezes para um mês de tudo isso é porque ele é bem ele é bem denso assim o artigo é bastante denso assim porque a primeira parte de refutação ele refuta isso ele pega três tradições a partir disso ele vai construir a teoria dele que é mais uma seção dessa teoria do espelho e ele mostra como se forma essa lógica de alta ajuda e a partir disso ele mostra como ainda se transforma essa estrutura então é um artigo bastante denso e voltando no ponto do professor ele fala que todas as teorias sociais todas independentemente seja construtivismo ou não é baseada nesse tripé atores processo estrutura o que diferencia é a substância desse processo ou seja alguns atores não vão por exemplo os racionalistas a estrutura vai criar esse processo na perspectiva dele é a interação dos atores que vai gerar essa estrutura ou seja o processo é interestatal um só comentário que a gente dialogou tanto com o em relação em relação ao final do artigo e até a proposta que o em faz e que ele foi muito se entusiasmaram com ele pela possibilidade de mudança mudança para melhor no sistema internacional e até tinha o professor na UTS que chamava o construtivismo do em de novo idealismo novo idealismo porque numa espécie de caricatura do construtivismo quando os agentes querem eles podem mudar as suas identidades portanto mudar os seus interesses e passarem de uma anarquia competitiva para um individualista ou cooperativa como se fosse uma questão de vontade de uma questão mais pessoal mas claro como eu disse isso é uma caricatura eu não lembro se o artigo trata disso porque trata é fazer uma crítica muito fácil ele fala que é mas não do que eu vou falar agora a questão de que no sistema de autoajuda ao voto esse ano ele vai trabalhar com as perspectivas quando os estados se especializam no ambiente quando atores se especializam no ambiente hierárquico e essa especialização beneficia os atores a especialização continua e a especialização significa que eu não estou preocupado com o ganho do outro basta eu fazer a minha parte isso não é um sistema de autoajuda correto agora no ambiente onde a não especialização é beneficiada no ambiente onde quanto mais quanto melhor o estado o ator cumpre as suas funções em relação aos outros mais ele é beneficiado isso promove e reforça a competição vocês estão fazendo claro aqui logo a gente voltando à questão do autos a minha dúvida se ele faz esse diálogo bem que eu não consegui prever isso no texto ele não faz porque ele refuta ele fala que uma das características desse título do autos que é a função ela é irrelevante para a explicação dele tem até uma lógica de falar é mas deveria ser central porque eu acho que eu sei eu lembro isso no texto isso eu não vou tratar ele fala assim isso eu não vou tratar princípios e diferenças aqui deixamos de lado o autos define a estrutura em três dimensões é, porque é o seguinte a gente tem um segundo autos a lógica da autoajuda ela vai, porque ela é determinante de interesse porque se os estados não se especializarem e agirem para buscar cumprir ao máximo em relação aos outros eles serão beneficiados e beneficiados pela lógica da autoajuda como que um estado que se beneficiou se tornou aumentou o poder agindo de forma egoísta buscando maximizar seus interesses no limite a autarquia os estados no limite gostariam de ter o que o sobrano os nacionalistas lamentam todas as limitações que o Brasil tem em relação a nossa dependência em relação aos outros estados como que um estado que ao atuar dentro de uma lógica da autoajuda tendo benefícios vai mudar as suas identidades vai mudar as suas identidades sem interesse não sei se eu lhe disse não, eu entendi ele faz esse diálogo dentro do artigo eu não consegui ver essa, essa também seria a crítica central mas isso pensando tentando dialogar defendendo o entro tenta defender o entro você já tem dois pontos que eu vejo você já pressupõe um sistema de autoajuda ponto você não, eu vejo os estados se beneficiando mas aí você já está pressupondo que há uma interação que leva a esse tipo de de sistema de autoajuda mas o segundo a única menção do texto que ele tenta demonstrar que há uma possibilidade de mudança é o que o Wallace não sei ele fala que internamente tem que haver as condições para haver essa mudança as condições sociais porque ao mesmo tempo que você é socializado pela interação você tem uma certa ele não fala margem de manobra ele fala a dimensão pessoal da escolha ou seja quando você interage você interpreta você tem uma margem de manobra de reflexão e é nessa possibilidade de reflexão que há as condições para a mudança porém em determinadas condições especiais ou seja quando uma estrutura intersubjetiva não se sustenta mais como no caso da União Soviética ou seja mas ele parte e aí teu argumento é forte porque ele parte de uma condição onde não há benefício mais sim porque ele parte olha as condições sociais não se sustentam mais então há uma necessidade de mudança mas ele não explica a manutenção a manutenção mais que ele aproxima para se explicar é da ideia do fato social que também ele vai se aproximar do outro porque ele fala olha numa estrutura intersubjetiva determinados comportamentos são beneficiados em detrimento dos outros ou seja o que muda isso muda quando as condições sociais não beneficiam mais esses atores que ele é uma de mudança de identidades ou seja ele não consegue explicar saindo de uma lógica estruturalista esse tipo de satisfação por uma lógica individual não sei se eu sim sim é que assim o sistema a anarquia kantiana ela demandaria o maior esforço coletivo para que as partes se sintam beneficiadas a anarquia palvesiana competitiva não basta um ator atuar nesse sentido e ter benefícios que os outros atores isso tem uma capacidade de contaminação muito maior no sistema e como que esse ator que se beneficiou numa anarquia palvesiana vai abrir mão disso vai alterar suas identidades e interesses ele não questiona bem político é bem nesse sentido ele é considerado como isso é um fato social ele fala um fato social isso só se altera quando as condições não de benefício mas quando as condições sociais elas se alteram e o custo é muito menor do que o benefício para essa alteração e aqui está a resposta tentando ler ou seja se as condições são boas não um benefício para eu alterar a minha identidade o interesse ele é a proveniente da identidade ou seja se o meu interesse ele é benéfico nessa identidade o que eu vou alterar a minha identidade mas é que nesse ponto ele tira a agência do estado ele está tratando em nível sistêmico a proposta do Ed seria uma teoria de resolução do problema? não ele fala que é uma teoria crítica é porque vai identidade porque ele faz uma crítica da teoria é se faz sentido é uma teoria que serve para determinados problemas não para compreender mas é que ele aborda a teoria crítica ele cita o Cox no final para justificar uma reinterpretação das suas próprias ideias ou seja o estado ele quando ele tem que reinterpretar a sua própria identidade ele utiliza uma teoria crítica é o único momento que ele menciona a teoria crítica ele fala nesse contexto a teoria de resolução de problemas ela não é satisfatória porque ela não consegue explicar mudança ela não consegue dar o diagnóstico ela não consegue dar o diagnóstico aqui essa provocação só foi para chamar a atenção então o N é interessante para ser usado para compreender determinados cenários conseguir esses experimentos da Z isso que na academia é interessante a gente não responde a nada a gente se analisar está assim assim ponto final entrega lá com o pepino para quem manda e aí o que manda vai virar sempre a linha assim concorda ou discordo da minha é que aqui ele foge 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 mas ele cai no mesmo ponto a estrutura ela está estranha é o meu ponto é esse quando chega no processo sim mas claro o processo ele altera essa estrutura mas para alterar é como o Zé falou em condições muito particulares se não as identidades elas teriam mutações espontâneas quer dizer quantas vezes você usou a expressão potência atores agentes determinados sistêmicos praticamente não usaram agentes usaram agentes determinados não se respondesse não mas é que o que eu falei a mudança de identidade para mim é uma teoria sistêmica também teoria sistêmica e para uma mudança é uma teoria de identidade potente porque ele fala várias vezes é sistêmica ele chama de sistêmica ele fala de uma teoria sistêmica que o Alves estava acordado porque é uma teoria sistêmica lida só com um sistema estrutura e parte sem levar à ostensão os assuntos das partes a interação a interação a interação não importa o que importa é a disposição das partes num sistema não a interação dela eu acho engraçado que o Gandhi falou de poder ele utiliza a ideia de poder mas ele não fala ele fala que no processo de socialização quando eu estou sinalizando para o outro quando eu moldo o outro na forma que eu quero isso é exercer poder na relação ele não diz isso mas ele fala para eu mudar a identidade coletiva eu tenho que projetar no outro o que eu quero isso é exercer poder então para mudar a estrutura você muda a estrutura exercendo poder por isso que não é uma teoria eu sou mais maquiavélico ainda não tem que ser aproveitado do outro que eu quero eu tenho que fazer o outro fazer o que eu quero sem que ele perceba isso é bom mas isso ainda tem uma lógica para a tua ajuda por isso que eu falo com uma teoria não é uma teoria que serve para estado pequeno porque como que a gente vai alterar uma estrutura a gente não exerce poder desse tipo mas nesse sentido fazer a guia virtualista ou cooperativa seria uma uma concepção não é um elemento central da crítica oente que a teoria dele é tão abstrata que ela só se aplica em situações doente uma crítica ou entra agora é da abstração da proposta teórica mas é que ele fala no final que a proposta dele é tanto teórica quanto empírica ele está querendo abrir uma agenda de pesquisa empírica